Uma benção dessa tá dizendo que não senta Não me engana não que a porra vai ficar nojenta É que ela deixa a bunda lenta Deixa a bunda lenta, sobe com a bunda lenta Desce com a bunda lenta, é que ela deixa a bunda lenta Vai com a bunda lenta, sobe com a bunda lenta Vai com a bunda lenta, olha o movimento como ela faz E as fãs dela não aguentam, olha o movimento como ela faz E as fãs dela não aguentam, é que ela deixa a bunda lenta